Corra, põe os pés nessa estrada Que não vai dar em nada Que adianta fingir Seja tola, mal educada Uma pessoa gelada Que adianta fingir Andar, andar Fugir assim Andar, andar Volta pra mim Andar, andar Fugir assim Andar, andar Volta pra mim Seja tola, mal educada Diga que chegamos ao fim Fale que vai bem, muito amada Vive um conto de fadas Quem se lembra mais de mim Andar, andar Fingir assim Andar, andar Volta pra mim Andar, andar Fugir assim Andar, andar Volta pra mim Seja tola, mal educada Diga que chegamos ao fim Fale que vai bem, muito amada Vive um conto de fadas Nem se lembra mais de mim Andar, andar Fugir assim Andar, andar Volta pra mim Andar, andar Fugir assim Andar, andar Tchau